Olá malta, sejam bem vindos aqui a mais um Reaction da série do Mercedes A45 AMG. E hoje andamos aqui com o meu amigo bodybuilder Claudio Piedade, que é um dono de um Alfa GT e resolvi-lo trazer um Fiat e resolvi trazê-lo aqui a dar uma voltinha num A45, eu gosto de trazer assim malta que tem outro tipo de carros para experimentar este para ver o que é que acha do A45 AMG. Então, o que é que estás a achar aqui da máquina? Neste modo? Parece que estamos a andar num A220 diesel, mesmo silencioso, bem suave, top. O que é que achas do interior? O interior é esta. Esta bela desta baquê. Estas baquês são qualquer coisa. São extra, mas é um extra que vale a pena. São qualquer coisinha. Este volante. O volantezinho. O volante com as dimensões certas. E é grosso. É um volante grosso. Normalmente um dos carros traz um... Esta Alcatra aqui está à mesmo top. Está à mesmo top. E estética estética. Estes difusores. É um A45. É um AMG. É um AMG. É um AMG. Este não é um AMG disfarçado. Sim, sim. Não é um 220 disfarçado. Ou um 180. Sim, sim. Quer dizer, ele, quem não sabe, acaba por passar disfarçado. Agora, para a gente que estamos dentro do mundo da automóvel, Pá, espera aí. Esta janta, esta maxila de meio metro. E estes Algarons, estes difusores de ar, é logo outra coisa. E ele a andar assim é espetacular, não é? É espetacular mesmo. Isto nem parece que estamos a andar em 380 cavalos. 381. 381 e 475 de binário. Com uma caixa de velocidades de 8, mas uma delas é para trás. Ah, depois estava a ver. Só sempre para a frente e um outro para trás. Agora está-me a ser assim, mas era de 7. Não, é de 7, é de 7. Se quisermos. É um modo de conforto. Este é um modo de conforto. Queres que eu mude de modo? Ah, este tem que ser eu. Não, ele muda-se sozinho. Mas muda-se mais alto. Agora temos um modo barulhente. Gostas do modo barulhente? Para que tal? Que tal um botão de emulsão de origem? Não, este botão de emulsão... Ele do sozinho, filho. Ele sabe onde é que tu estás. Ele se esquece. É o pipoca. Isto ouve-se no vinho. Isto tem que ser ouvido no vinho. Ouve-se, ouve-se, ouve-se. Ele é um tiro quando metes uma acima e uma pipoca quando tiras uma abaixo. Será lá a fundo agora? Aí a fundo. Agora, diz-me lá Diz-me lá que isto não é uma curta de origem. Vamos dar-se um bocadinho nesses carros. Vamos dar-se um bocadinho nesses carros. Claro que vamos dar-se um ligado. Estes carros fazem-se um track day e dá-se um ligado. Rádio. Tudo, tudo. Olha, agora vir aqui. Isto trava como deve ser. Agora, vires aqui e deixas o carro sair. Não mudes tu. Deixas-o mudar. Sai-te primeiro. Arrancas e pisas a fundo e seguras só o volante. Deixa-me meter mudanças que ele sabe quando é que deve mudar. Olha, eu vou reduzir. Ele sabe quando é que há de meter e sabe quando é que há de reduzir. Se faz estas trocas de caixa, parece que a gente dá toques de embriagem. É, não é? Estavas com o comprador de um carro deste? Olha isto a travar. Não é porque acho que não faz nada. Nada? Olha ele a reduzir. E este toque de embriagem. Convenci-te? Compa, acho que convenci. Para aqui, para aqui. Achas que estás convencido. Então agora vamos dar uma voltinha comigo. Pronto. Agora é aquela parte em que o carro passa de 300 cavalos para 400. Não, não, não. Encosta aí e dás uma voltinha comigo. Te faz parte. Vem aqui andar no carro. Tem que andar com o youtuber. Agora é aquela parte que o carro vai ganhar cavalos como tudo. E isto não é um anda malta. Convencido? O mais convencido. É nóis. Estás convencido ou não? Opa, a gente passa um dia nisto. É, não é? Curiosamente toda a gente que anda comigo diz isso. Pai, eu passava um dia nisto. Tato. Ready, set, go. E sabes que isto também lhe chamam o gato? Sais porquê? Porque ele curva assim. Pai, eu sei. Que tal? Zé, o carro completamente. Que tal? Convencido a andar e convencido a curvar? Completamente. Isto é, a puxar. Isto a curvar é melhor que a puxar. É que isto vai aqui, plantado à estrada, parece que vai agarrado. Nada, nada, nada. Ele solta, agarra. Ele solta, agarra. Ele solta, agarra. Solta, mas tu não fazes nada. Tuca, tuca, tuca. Só fazes direcção. Não, estas retosantes é que não vais. Fogo, isto está aumentando a carro. É fixe, não é? Isto a curvar é impressionante. Bom, isto a curvar é de mais. Não, não é? Estavas com medo. Estavas com medo. É que... Um gajo que não sabe o que é que está a conduzir. É que estavas um bocadinho borrado e eu não estava a abusar. Dá para fazeres muito mais rápido aquilo. Tens noção que isto, um gajo que não sabe o que é que está a conduzir ao carro. É, tu consegues fazer as curvas. Eu estou-te a mostrar o carro mais ou menos na margem de segurança. Porque na loucura, o carro curva mais. E aquele alcatrão. É polido. É polido. Por isso é que ele também dá ali aquela saída, mas... Estilo assim. Bem, malta. Espero que tenham curtido aqui da opinião do meu amigo Claudio Piedade. Um homem que está habituado ao mundo dos carros do Fiat. Não, ele está habituado a andar em carros com alguma goma. É ou não é? De origem, atenção. De origem, de origem. Este é um carro original. Fiquem bem, subscrevam, partilhem essas coisas todas. Partilhem muito. Partilhem muito. Para a gente arranjar mais AMGs. Partilhem muito. Mais. Acabas tu com o gajo. GÁS! GÁS! MALTA, vocês ficaram até ao fim para ver o launch. Como é que achas que isto arranca, Claudio? Bruto. Arranca assim. Calma, Claudio. Calma, Claudio. Um, dois, dois. Deixas-te uma cabeçada aí, não é? Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Vamos mudar para o soft mode, que eu já te convenci o suficiente. Tchau, malta. Claudio ficou de boca aberta. Não, isto. Vocês não têm a noção do que é que é isto fazer um launch. Não, não. Isto é um mini GTR. Não, não tem. É um mini GTR. Não, não tem. Não, não tem. Um, dois, dois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho